O projeto é totalmente social que funciona aqui onde a gente trabalha com famílias mais vulneráveis do município. Essas famílias entram através do CRAS, é feita uma seleção, então a primeira coisa, elas têm que vir pelo CRAS, que é o centro de referência de assistência social do município. Eu vim para cá porque eu tenho um bebê pequeno, tenho um bebê de dois anos e meio. Aí na época ele estava com um ano e meio e eu queria alguma coisa que eu pudesse trabalhar na minha casa, para poder cuidar dele. Aí eu me interessei pelo curso, comecei a fazer, para eu poder trabalhar em casa mesmo. Quando você chegou aqui, você sabia fazer alguma coisinha já? Não. Não. Assim, a minha mãe ela é costureira, mas eu nunca tinha sentado na máquina mágica, porque eu aprendi de máquina, mas não aprendi aqui. O mercado de trabalho, eu sempre falo para elas aqui, sempre procuro incentivar elas na área de produção. Por quê? A maior dificuldade delas é executar a função delas com rapidez. Porque o que o mercado de trabalho exige? Além da qualidade, ele vai te exigir que você seja ágil. A maioria das nossas bolsistas não tem conhecimento nenhum de máquina, nunca sentaram numa máquina. Aqui a gente aprende a montar, desde uma calça, uma vermelha, uma jaqueta, uma camiseta, que isso também me dá a garantia de eu poder trabalhar na minha casa também. Quanto mais a gente trouxer condições dessas famílias que se manterem, melhor é a questão social do município. Então, assim, esse é o grande objetivo, qualificar essas pessoas como é que vai trabalhar. Então, assim, esse é o grande objetivo, qualificar essas pessoas como é que vai trabalhar. Então, assim, esse é o grande objetivo, qualificar essas pessoas como é que vai trabalhar.